Yeah, 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 yeah Perdi a virada, perdi a virada Yeah, coração, yeah Quando eu rimo é sempre coração Eu posso perder minha virada, mas não perco nada Porque se minha vida é pelo rap Não é em vão e nada é vão Nesse vão, sem trem e plataforma Eu tô indo no trilho, não paro, essa é minha forma Eu não sou super saiyajin, mas me transformo Eu não sou filho, mas eu tô Sempre evoluindo, tipo família Rap é minha família, eu não paro, essa é minha trilha Yeah, e eu tô sempre, é progredindo Vou pra uma ilha Yeah, 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 tudo pra mim Yeah, mano eu quero tudo pra mim Yeah, 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 não vai ter fim Yeah, me falaram não vai ter fim Yeah, yeah, eu não tô louco Então eu grito até ficar rouco E por mais que não seja tudo pra mim Tudo que eu conquisto ainda parece pouco Eu quero o mundo E só o mundo, depois o dobro Yeah, 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 yeah E depois eu dobro de novo Então pega essas cartas que eu boto no jogo Tipo coringa, tenho na manga Nem trago o jogo E jogo fogo, prova de fogo Yeah, yeah, yeah Mano, eu já nadei muito no lodo Yeah, 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 yeah Por isso que eu já quero o dobro O dobro e só ele Mano, eu sem ele Yeah, porque é o mínimo que eu mereço Yeah, em cada linha eu botei meu preço Yeah, depois do fim um novo recomeço Pra recomeçar de novo, é pelo povo Ou não, é por nós, sempre por nós Por coração, pela família, minha própria trilha Oh, só o meu próprio ego, minha ambição Yeah, independente o meu coração sincronizar com o beat Que eu tô sem limite, nunca paro E se eu parar vou dar repeat Yeah, 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 e eu renasso em outro beat Yeah, 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 eu não tô em 32 beat Yeah, mano eu tô de férias numa beat Yeah, tá gelo de qualquer uma beat Yeah, tá gelo de qualquer uma beat É pouco pra mim, eu nunca vejo fim Yeah Independente, eu uso a mente Quebra corrente O elo que se quebra quando a gente faz naturalmente Cada freestyle que sai da mente Cada linha que é preparada, inteligente Muito bolada, bola pra frente Tipo Neymar, eu quebro a corrente Driblo oponente Yeah, no caminho Jamo você é tão fofinho Yeah, triplo oponente no palco Porque você vem da terra do Ronaldinho Yeah, yeah Toca a olhar pro lado Yeah Então, mano, toca a olhar pro lado Sempre agradecer de verdade E agora no espaço E o meu pai, ele te mandou um abraço Aê, molecote Tá o dinheiro fechado? Ai, eu tava, viado Nossa Esse óculos do Bob Tá bom Obrigado, cara Parece que ficou mais claro Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado Tchau, tchau, tchau.